Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Evolve Explode o like aí se você tá gostando da série Vamos digolar as meteoro Bora lá ver como que tá a situação desses caras aí Nível 43, oh my god Nossa senhora, Lazarus cara, o profissa do Lazarus Olha, eu nunca vi esse símbolo aqui galera Nunca vi, falando sério Caraca hein Golaias, meteoro, sem nenhuma vitória Vamos ver os caras aí Duas, cinco, ok Ok Vamos lá Golaias, vamos representar hein velho O cara tem sei lá o ranking sei lá o que cara Tá maluco Ó esse mapa meio ruimzinho hein galera Mas tudo bem Não temos medo Beleza Por que tu não tá pulando maluco É Golaias não Estamina dele não tá recuperando tão rápido assim não Ah meu Deus Tinha que passar nos pássaros maluco Vamos lá com calma galera Que eles não podem pegar a gente no começo Vai dar ruim Vamos ali, já vi eles Monster domed Guardado Dois O que é isso? Vai ficar girando aí, cara? Estou atrás do médico, galera Devia um, não posso fazer muita coisa não, galera Devia um, tem que fugir o mais rápido possível Devia um, bom que eu resisti ali O bom que eu resisti ali, galera Vamos descer até lá embaixo Que tem muito bicho Depois a gente conversa Ok, vamos Vem, passarinho Nossa senhora, olha onde ele foi se enfiar, maluco Corre logo, aqui Nossa senhora, olha onde ele foi A BIDADE NO BRASIL Tô fazendo o meu melhor, galera A galera sabe jogar, sim A galera sabe jogar E tô me arrebentando aqui Bora lá, né Deixa eu carregar um pouco de stamina Os caras tão atrás de mim, galera Tchau, meu Deus O que é isso? O que é que foi bom? Caraca, cara. Não consigo virar nível 2 de jeito nenhum. Difícil, hein, galera? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos na raça mesmo, galera. Falaram que arrumaram esse negócio de stamina, arrumaram nada, cara. Não consigo carregar minha stamina de jeito nenhum. Vamos ver o que eu posso fazer no nível 2, hein, galera? Vamos lá. Chama que está evoluindo. O que é isso? 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 Esse vídeo foi o que é isso? Nível 2 eu vou arrebento cara Isso aí nem foi aí nível 3 hein galera Isso aí foi nível 2 Foi estressante pra caramba O monstro tá apanhando muito nível 1 galera Então não tem como brincar não É isso aí Se você gostou Não se esqueça de deixar seu like Desceu no nosso favor e deixar o comentário E se viu no próximo vídeo Grande abraço e seja feliz Transcrição e Legendas Pedro Negri